E aí meus amigos, amigos, que estão... Tô indo fazer um corre muito maluco É, de correio E é um corre meio maluco, eu vou explicar pra vocês Eu tô fazendo umas documentações aí de uns videoclipes Porque precisa de umas documentações e eu tentei fazer, deu errado e tal E aí quando você faz a documentação, a Ansini, que é o órgão que fiscaliza isso Eles falam assim, agora você grava um DVD e manda pra gente pelo correio correio. Não são coisas meio malucas isso se eu vim em 2019? Grava um DVD e manda pelo correio. Poxa, não tô criticando, pelo amor de Deus, mas tem um link na internet. Primeiro eu tive que achar meu gravador de DVD, depois eu tive que achar a mídia virgem, juro, tava empoeirado porque eu nunca mais tinha usado isso. Gravei, aí vou mandar pelo correio. Quer dizer, na melhor das hipóteses, se eu mandar por CDX10, vai chegar um pouco mais rápido, mas vai demorar, vai demorar. E se eu falasse, aqui tá o link, pá, é 5 segundos. Ó, você precisa ver, tá o link, pá, clique aí, acabou, eu vi. Quer dizer, eu não sei, eu penso que vamos ganhar tempo? Vamos. Vamos ganhar, vamos ser mais rápido? Vamos, vamos. E a gente não vai poluir, porque querendo ou não, aqui dentro, ó, eu tenho o envelope, eu tenho o papel e a mídia. Não é loucura? Mas é o sistema, eu tenho que fazer dessa forma aí. Poderia resolver em 15 segundos? Poderia. Mas pra quê? Se a gente pode demorar mais... E antes que alguém diga, nossa Rodrigo, você tá reclamando, porque às vezes eu faço um... eu faço uns stories de alguns pensamentos e sempre tem alguém que acha que é uma reclamação. E é uma reclamação mesmo, mas é, na verdade, uma reclamação que eu fico pensando. É... a gente hoje... hoje a gente tem tantos meios de evitar burocracia, de evitar lentidão, de evitar demora pra documentação, que tipo... é quase uma burrice. E a questão que eu falei do... da poluição é uma questão que é verdadeira, porque se você parar pra pensar, toda... não sei se vocês sabem, mas toda obra audiovisual precisa de uma documentação. Toda publicidade, propaganda, videoclipe, episódio de seriado, episódio de novela, tudo, tudo, precisa de uma documentação. E muitas dessas coisas precisam... ser constatadas, precisa ter o vídeo. Aí você pensa se tudo que fizerem de vídeo no país, forem fazer um DVD e mandar uma carta. É muita sujeira, é muita poluição pra nada, então... enfim... mandei, né? Mas a gente podia ser mais rápido, podia ser mais... tem um link, eu nunca vou me conformar com isso, tem um link. Interrompemos a nossa programação para anunciarmos as datas do show tributo ao rei do pop do mês de agosto e setembro. Dentro de instantes, voltamos com a nossa programação normal. Estou na academia fazendo um exercício que eu me identifico muito. É uma escada que você sobe, 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 mas não anda em lugar nenhum. Não sei porque eu me identifico com isso. Ah, bicho, é a história da minha vida. Eu subo, 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 mas não sai do lugar. Quem mais se identifica com isso? Quem anda nessa escada aqui na academia?